e a demanda aí ó eu vou ganhar m4 aqui rapaziada ó tem sei lá quantos zp na conta que ó ganha m4 que a blau ó ó ó pega 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 ai ó e mané ganha que eu quero que eu bezei ou da mãe de idiota mesmo eu perco nem tempo jogar com a minha que bezei aqui cadê o homem é esse fixo aqui é bom ó ó isso aqui ó dá para você morrer insta e dá para você matar também ó sempre a culpa do jogo cara mas eu tô falando sério cara acertei eu tiro nele mano eu tô ganhando o cara é velho essa arma é muito roubada cara Beleza, velho, vou dar um papão Joguei 4 partidas, eu não tinha só o Black Sad, tamo junto, velho Tem uma água, tem uma água ainda, batei a... Funda, 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 funda Caralho, cara, caralho, cara Lucas, antes de jogo, as caras se arrastam, viram piada, velho Não me importo mais Microfone ativado Voltei, velho, voltei Conte memória, Gabriel Tem uma água de novo, bodei na cara Não, bodei, bodei Bodei, bodei, bodei Bodei, bodei, bodei Foda mais um miado Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos, lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom, acesse a descrição. Vai dar certo sim, começa a zicar não. Vai dar torre. 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 Morreu. Dois aqui. Dois aqui na janelinha. Peguei uma entrada no ar. Tem mais um. Peguei mais um, tem mais um. Ah, DHS, cara, que jogo. Ah, tem quatro. Três, 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 três. Um rampa o caminho. Rampa, 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 rampa o tipo. Flash! Vocalize aí a bomba. Tefafera, é isso? Tchau.